Lula assume pessoalmente a articulação do governo. É assunto de José Maria Trindade. Salve, Trindade. Salve. Muito boa noite. Olha, o presidente Lula está assumindo pessoalmente a articulação do governo. Muitos consideram que isso é muito perigoso. Um presidente da República tem que ter ali um anteparo entre o Congresso Nacional, que às vezes não tem limites nas reivindicações e no avanço no governo e na gestão, e a execução orçamentária e também as verbas e obras do governo. Pois o presidente Lula vinha se reunindo com líderes dos partidos governistas. Só que agora ele faz reuniões no Palácio do Planalto cada vez mais ampliadas. E pode chegar um ponto do presidente da República despachar com líderes, inclusive do Centrão, reconhecidamente, todos com a boca muito grande. E o Centrão quer dominar a Câmara, o Senado Federal e com isso parte importante do governo, qualquer que seja o próximo presidente da República. E o Centrão cresceu e anda pelas bordas. O Centrão não tem partido político, não tem líder formal e existe. É como aquela história da mula sem cabeça. Muita gente diz que já viu, mas não existe nenhum filme ou fotografia afirmando que a mula sem cabeça existe. Mas alguns acreditam. Assim é o Centrão. Eu posso afirmar. Eu já vi o Centrão. Ele existe, mas não está ali nas hostes oficiais do organograma da Câmara e Senado. E eles mandam. De Brasília, José Maria Trindade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.